Bom, vamos mudar de assunto. Em Prudente, a Câmara recebeu uma denúncia que pede a cassação de uma vereadora do Patriota acusada de furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Vamos então voltar para Prudente para falar com o Nakato para saber mais informações desta história. Nakato conta tudo. Olha, a vereadora aí em questão fez uma postagem em rede social que dizia que foi imunizada por ser assistente social e trabalhar com idosos. E isso, claro, gerou revolta e da onde partiu também a denúncia de um empresário aqui da cidade, o Eudes Elias da Silva, que apontou que a vereadora não atua na linha de frente e que para receber a dose teria que comprovar o exercício da atividade com vínculo em carteira de trabalho e recolhimento do FGTS. Essa foi a argumentação aí nesta denúncia. Disse ainda que os trabalhos voluntários estão suspensos durante a pandemia e que a vereadora não tem idade de imunização. E nesta denúncia aí, né? Pede, inclusive na denúncia, pede a cassação do mandato dela por quebra de decoro parlamentar e corrupção no plano nacional de imunização. Nós entramos em contato, então, com a vereadora que disse que ela ainda não foi notificada aí desta denúncia. A Câmara de Prudente também informou que o setor jurídico analisa esse documento da denúncia. Olha, Jéssica, motivo aí de muita polêmica, inclusive, que com certeza vai dar muito o que falar. Vai, a gente vai acompanhando tudo. Nakato, obrigada mais uma vez.